Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai, vai da merda, vai É isso rapaziada Parou aí entre os duelantes E antes do Wally soltar o beat Geral camou pro alto aí, ó Geral passando a melhor energia, demorou? Solta o beat, Wally, solta o beat Deixa eu testar isso aqui E aí família Dia de estudantes, de ninguém com a mão pra cima, mano Que isso, mano Essa terça-feira é maravilhosa, mano Tava mal calor a semana inteira Semana passada, no caso, né Agora tá pra um ventinho, uma brisinha Pra você escutar o beat, a vozinha do nó É que bom, Júnior Barreto, mano, tô ganhando aqui de você Rima boa agora, certeza não sabe fazer Mas aí, te mato, te ganho na improvisação É Barreto no xadrez, dá um rolê no peão Traga tudo na improvisação Te mato, minha rima é boa Só que sua rima não Já que eu tô batendo Falei de xadrez, sua habilidade Você não sabe, só pedir bipolaridade Para filho que eu tô Batendo, minha rima é minha Eu vou fazendo o verso Respeitando a minha rainha E aí, e eu faço? Agora eu sei Ganhei de você, matei o rei Cê não faz o freestyle aqui de fato Você tá ligado que você morre Faz o freestyle e você tá ligado Que rimando aqui ninguém te concorre E aí, eu faço meu freestyle Rima no nóis agiliza Ele falou de chá, treze de dama Olha pro piso que aqui você pisa Tio, cê não dá de tá ligado Faz o freestyle de fato Rima no agora você tá ligado Que minha rima é ultimato Lembrei até do JP Sua rima é feijão com arroz Ele matou o LA Eu mato o LA no meu noite Ei, uu, cê não é pra subir Ei, 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 ei Você vai tomar um pau Rima no agora na moral As ideias você acata Reza pra Deus, pra Atena não colar E aqui no chão não apareceu uma barata Ave Maria, primeiro round Por ordem de rima Aê família, quem gostou das rimas do Mota Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Barreto É isso, um a zero Barreto Agora eu vou trocar uma ideia com vocês Aqui, ó Rapidão, rapidão Vou rápido, pra otimizar Família Mas já tá no erro Essa é a real Por que, mano? O nosso Alvará Ele permite o evento acontecer Até oito horas da noite A hora que é Já tá errado Só que, mano A gente tá trocando ideia A gente tá com uma boa amizade ali Com o pessoal, tá ligado? Da GCM Eles tão dando um respaldo Eles não querem, mano Machucar ninguém Eles só querem fazer o trabalho deles Com isso, mano A gente vai, mano Tentar continuar Porque o prazo foi estendido Por um pouquinho de tempo E a gente vai otimizar A partir da próxima fase Só que eu preciso que vocês, mano Me ajudem Se vocês querem ver isso acontecer até o final Me ajudem Eu vou precisar, mano De distância de todo mundo E todo mundo de máscara Papo reto Todo mundo de máscara E todo mundo Mantém distância do outro aí Por favor, mano E ó A partir da segunda fase MCs Perdoa A gente vai fazer morte sub Afinal, a gente faz normal Tá bom? É isso Vamos fazer nosso evento Vamos tentar E vamos manter o respeito Certo? Vamos seguir todos esses protocolos Que a gente vai conseguir fazer Bora Põe o beat Levanta a mão aí Só quem tá vivo, certo? Deixa eu ver Quem não tá vivo, graças a Deus Vem assim ó GRS, DITO TRAP Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você não faz off-freestyling Você tá ligado que eu já vou te matar Você nunca rima aqui, por isso que agora, mano, vai passar Você é a gente do trap, mas adianta duvidar Mas como que é a gente do trap, se o Barreto mora e isaguar Tá ligado que agora você nunca aguente Você tá ligado que rimando se aposente Tá ligado que rimando agora, tô improvisado Falou pra botar a máscara, mas cê é falso, por isso já vem mais claro Você tá ligado que rimando agora, mano, parça, eu sou sincero É melhor você responder a altura, senão aqui vai tomar logo um dois a zero Pode pá, que rimando eu vou te matar É chuchu, tchá, 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 e cê toma chulalá Mano, cê falou que eu sou L.A.P.A.T. 2 E mas cê não conseguiu Então pegue todos e ache que esse Pokémon evoluiu Rima boa cê não faz, filho Mano, agora que eu preciso E fala que moro em Itacoa Eu respeito o terreno onde eu piso, filho Minha rima aqui no brisa, oh mano Te deixo torto igual torre de frisa, oh mano Mas não consegue que eu que tô flex, mano Esse terreno que eu piso é de b-boy, é o top, é flex Mano, filho, oh, oh Não consegue que cê diz, mano Já é a city do trap, eu sou batalha, tava triste Tamo, te bateram, filho, então agora na real Sou batalha da matriz, parreta é só filial Vencerou, 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 vencerou Parou ímpar, terceirada, sem cons... E aí, motinha, quatro vezes, dois versos, firmeza, mota Tudo no seu nome, já puxa o grito elegante, toma água Chuta, chuta, chuta Yo Faço minha rima, agora não busco peleja É batalha da matriz Que o rap é minha igreja para filho O que eu tô fazendo a rima é sete palmos Pra você, cento e vinte e sete versos desse salmo Cala a boca, tá ligado? Rima não, eu sou sonhador Se você é uma igreja, o barreto é o maior pecador Sem maldade, tá ligado? Rima não, agora eu conceito Porra nenhuma, cê se acostuma Batendo na cara, falta de respeito Falta de respeito, mas Tô fazendo o verso, então Não sou strome trooper Então é melhor, cê trata com respeito Porque eu que fiz a trilha Tudo onde cê faz cooper Onde eu faço cooper? Tá ligado que eu vou te matar Estudantes que eu sonhava a ganhar São em cima de você, então vou respeitar Ei, cê maldade, tá ligado? Eu piloto o meu Porsche Aê, motinha, nós é nova geração É dedo na cara e muito deboche Muito deboche Faço uma rima aqui nesse instante Mas cê não tava é rimando Quando era na praça do estudante Filho, mas Te matou na improvisação Quero ver você falar Que conseguiu ganhar a primeira edição Tá bom, não ganhei, da hora Rima não, agora é um dois É que o pior vem primeiro O melhor nós deixar pra depois Aê Eu não colei na primeira edição Tá suave, rimando, agora pode pá Só que na minha quebrada tem várias batalhas Nunca vi só a cara lá É que eu sempre tô aqui Faço um verso porque eu sou O melhor dos MC Mas aí eu te entendo Então faça a analogia Preferem o primeiro melhor Dessa trilogia Dessa trilogia, pode pá Rima não, agora cê tá ausente É igreja, Jesus, Itacoa e Guarulhos Tô em dois lugares Parta sonho e presente, velho Sem maldade pode pá Hoje o ano que veio 60 vou ensinar Ah, vem terceirada, né? Fazer o quê? Por ordem de rima, família É pra otimizar Quem gostou das rimas do moto Faz muito barulho Quem gostou das rimas do barreto Faz muito barulho Barretinho, certo? Próxima fase Parabéns, Mota